Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro. Eu sou o Marco Reines e é um prazer ter vocês aqui. Muito bem, como não poderia deixar de ser, essa semana eu tenho um convidado muito especial. Ele é ator paulistano e começou bem cedo na arte do teatro, com 12 anos começou aí o seu interesse pela dramaturgia. E depois, também muito cedo ainda, ele ficou conhecido no Brasil todo por uma marca, uma campanha que ele fez para a marca do Bombril. E ficou 35 anos como garoto propaganda da Bombril. Pois é, hoje eu vou conversar com esse ator fabuloso, Carlos Moreno, que vai contar para a gente a sua trajetória, a sua história. Portanto, meus queridos, se ajeitem aí no sofá, peguem a sua pipoquinha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, deixa seu like, curta, compartilhe, porque hoje marca um encontro com Carlos Moreno. Carlos Moreno, querido, seja muito bem-vindo ao canal. Pô, Marco, querido, eu é que agradeço o convite de poder conversar com você, conversar com os seus, como é que fala, os espectadores, youtubers... É o meu público! É o meu público que está nos assistindo. Então, para começar, um beijo para você e um beijo para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Aliás, quero agradecer também ao Maurício Guilherme, que foi quem nos apresentou. Maurício, obrigado, querido. Uma indicação do Maurício é sempre válida, né? Nossa, o Maurício é uma pessoa maravilhosa, um queridão. Morro de admiração por ele, de todo o trabalho que ele faz, que ele já fez. Enfim, sou um fãzaço dele. Coisa boa. Então, vamos lá, Carlos. Assim, normalmente eu começo a entrevista querendo saber um pouquinho de você para que a gente, no decorrer da entrevista, possa fazer com que as pessoas também conheçam um pouquinho mais. Então, assim, a primeira pergunta, quem é o Carlos Moreno? Nossa, que pergunta difícil! Até hoje eu estou tentando descobrir quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui no mundo. Eu sou, enfim, sou um cidadão, sou um ator. Eu tive uma formação bem diferenciada, mas, basicamente, eu vivo do meu trabalho de ator. Enfim, estou relacionado com o mundo do teatro, das artes, de uma maneira geral. E é isso. Você se formou em arquitetura, né, Carlos? Foi. Eu fiz a Faculdade de Arquitetura aqui na USP, eu fiz a FAO, mas eu nunca trabalhei com arquitetura exatamente. Aqui na FAO a formação dura cinco anos. Já pelo terceiro ano eu vi que não era o que eu queria fazer. Mas o legal da FAO é que também tem muitas outras matérias optativas, em várias, em planejamento urbano, em desenho industrial, enfim, várias outras coisas. E tinha também o que na época chamava comunicação visual, que hoje é design gráfico. Então, eu comecei a me dedicar mais a essa área. A minha tese de graduação foi nessa área. Depois eu fiz uma pós-graduação fora do Brasil, também na área do design gráfico. E durante muito tempo eu trabalhei com isso, fazendo design gráfico, ilustração, trabalhando nessa área. Durante muito tempo também eu fazia cenário, figurino para teatro. Muito bacana. E sempre paralelo com o meu trabalho de ator. Sempre dedicado à arte. E essa paixão começou cedo, né Carlos? Quando que você descobriu isso? Começou muito por acaso. Não foi uma decisão assim premeditada. Desde muito criança eu sempre tive uma habilidade manual. Eu desenhava, eu construía coisas. Eu fui um menino de apartamento, eu não cresci. Enfim, eu morava no centro da cidade de São Paulo, numa rua movimentada. Então assim, não tive aquela infância de brincar na rua. Então eu aprendi a fazer coisas dentro de casa. E daí quando eu estava com mais ou menos 11 para 12 anos, eu entrei na FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Espenteado. Mas bem diferente do que é hoje. Isso nos anos 60, era realmente uma fundação de artes. Era o objetivo dos fundadores, era que fosse uma fundação de artes. E tinha cursos para livres, para crianças, adolescentes e adultos. Cursos de artes plásticas. E eu entrei então para trabalhar nessa área de artes plásticas. E era uma escola muito bacana, porque assim, você aprendia técnicas, mas ela estimulava a sua expressão individual, a sua expressão pessoal. O seu trabalho artístico. E quem quisesse podia fazer também um curso de teatro e, por uma benção dos céus, quem dava aula de teatro era o Naum Alves de Souza, que estava recém-chegado para São Paulo. Ele nasceu no interior. E ele começou a trabalhar com esse bando de adolescentes na área de teatro. Mas também foi assim, juntando o que a gente, as duas áreas. Porque ele não quis dar uma formação teórica para a gente. A gente trabalhava com improvisação. Ele contava, ele lia para a gente sinopses de peças do Shakespeare, ou de comédias, tragédias gregas. E a gente improvisava em cima com o nosso repertório da época. E juntava com a área de artes plásticas, que a gente fazia cenário e figurino. Então, enfim, resultava no espetáculo. E esses cursos na FAP duraram até o começo da década de 70. Aí fecharam esses cursos. E a FAP, então, adotou esse outro perfil que tem até hoje. Enfim, que é uma grande faculdade de artes plásticas, de publicidade, de várias coisas. Virou o que é, hoje em dia, uma grande faculdade. Mas aí, assim, de todos esses grupos, várias turmas que o Naum tinha, a gente tinha um pequeno grupo que continuava esse trabalho. E a gente montou um ateliê, a princípio, na casa do Naum. Improvisado, montou-se lá um palquinho. E a gente continuou trabalhando nesse mesmo esquema. E, em 1972, a gente formou um grupo chamado Podminoga Studio. É um nome polonês. Por conta da Mira Har, que fazia parte do grupo. E era de família polonesa. E, no dia em que a gente resolveu batizar o grupo, por coincidência, a gente estava na casa dela. Tinha um livro lá na prateleira chamado Café Podminoga. E a gente achou esse nome muito sonoro. Depois que a gente foi descobrir o sentido, qual era a história desse livro, mas foi o nome do grupo. E a nossa formação, a gente nunca teve realmente uma formação acadêmica, formal, de teatro. Mas o nosso aprendizado foi no palco, fazendo realmente, trabalhando no palco, criando. E no mesmo esquema. A gente criava as histórias, fazia os roteiros, improvisava, criava o espetáculo, fazia cenário, fazia figurino. O Naum era meio o orientador, o coordenador geral desse grupo, que durou de 72 até 1980. Aí o grupo se desfez. Cada um seguiu uma carreira solo. E aí tem assim... O grupo fundador... Teve muita gente que entrou, participou por um período e saiu. Mas o grupo fundador era o Naum Alves de Souza, o Flávio de Souza, Dionísio Jacó, e a Mira Har e eu. Então eram cinco, que agora cada um assim. O Flávio de Souza tem uma carreira fantástica como escritor, vários programas infantis da TV Cultura. Ele é o responsável, o criador. O Dionísio Jacó, que continuou com uma carreira também de escritor e pintor. Ele trabalha muito na área de artes plásticas. A Mira Har continuou como atriz e como artista plástica. E o Naum, que infelizmente faleceu já há alguns anos, mas virou um grande homem de teatro, um diretor. Trabalhou com todas as grandes estrelas do teatro brasileiro. Escreveu peças lindíssimas, enfim. Então cada um depois continuou o seu caminho, mas a nossa formação foi essa. Foi daí que a minha carreira em teatro veio daí. Que bacana! Pelo jeito foi bastante fecunda, porque todos aí, inclusive você com peças fabulosas, relembrando aqui Quixote, que foi um sucesso fantástico, uma coisa assim. E que eu achava bonito o que você falava com relação à peça e ao personagem, que era a vontade de transformar a realidade, que isso tinha muito a ver com o Carlos Moreno. Achaia isso lindo, lindo. Tinha a ver comigo, tinha a ver com o teatro. Eu acho que o paralelo que eu fazia com esse trabalho foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Foi um trabalho solo, inspirado no livro do Cervantes. Eu não tive a mínima pretensão de transpor a obra, que é uma obra monumental para o teatro. Então foi uma inspiração. E eu me apropriei do personagem, Dom Quixote, nisso que ele tinha, nessa loucura, que é um pouco da loucura do ator também. Na hora que você... Porque, na verdade, o Dom Quixote era um fidalgo, na história do livro, era um fidalgo que criou para si o personagem do Dom Quixote para sair e viver as aventuras e com a intenção de mudar o mundo, de transformar o mundo num lugar melhor para se viver. E aí eu fiz um paralelo com o trabalho do ator, porque, naquele momento que você está no palco, você também tem uma certa loucura que você incorpora um personagem também com a intenção de, através do seu trabalho, poder mudar o mundo, levar a sua visão do que você acha que é correto, que é justo. E muda, viu? Porque a gente sai do teatro renovado, apaixonado, inspirado. Vocês mudam o mundo mesmo. E você fazia mais personagens, né, Carlos? É, no Dom Quixote eu fazia vários personagens. Fazia o Dom Quixote, fazia o Sancho Panza. Eu tinha também um papel que era meio eu, era meio biográfico, porque eu me colocava como narrador da história e fazendo um paralelo com o meu trabalho pessoal como ator. Enfim, então, era isso. Era tentar levar o público. E, assim, quem dirigiu esse trabalho e fez o cenário figurino foi o Fábio Namatano, que é um cenógrafo figurinista maravilhoso aqui de São Paulo, enfim, do Rio. Ele trabalha com todo mundo. Ele é o queridinho da classe. E ele fez um... Na verdade, assim, não tinha um cenário. Era um fundo preto, que a gente chama no teatro de caixa preta, né? Mas era um fundo preto feito com um material que era trabalhado. E aí, conforme a iluminação, ele se transformava em outros ambientes, né? Criava um ambiente cênico muito bonito. Então, assim, a ideia nossa era levar o público, assim, deixar isso muito declarado. Nós estamos aqui vivendo um jogo teatral. E o público era convidado e levado a enxergar o universo ali no palco, né? Sensorial, né, Carlos? Uma coisa muito sensorial. Exatamente. E eu acredito muito nisso mesmo. É uma postura que eu tento levar para a minha vida pessoal, porque a minha formação foi em teatro. Então, eu acredito muito nisso, que não tem essa hierarquia. Você tem uma proximidade muito grande. Todo mundo tem a sua importância no construir um trabalho teatral. Não adianta você... Pode ser a grande estrela, né? O grande protagonista, mas você depende de todo mundo. Assim, a camareira, o contra-regra, o cara da luz, enfim. É todo mundo trabalhando em conjunto para um resultado final que seja bacana. Eu acho que no mundo é isso também. Eu acho que todo mundo tem uma participação importante. É uma postura que eu tento levar para a minha vida pessoal. É, tem que haver, né? Essa sinergia para que as coisas aconteçam e que dê certo. Falando um pouquinho da grande identificação que o público tem com você, né? O público maior, de massa, que foi o tempo que você passou sendo o garoto propaganda da Bombril. E isso foi um tempo enorme, né? Inclusive, entrou para o livro dos recordes no Guinness, né? Isso começou em 78, foi isso, Carlos? Foi em 78. A primeira campanha foi em 1978. E, na verdade, não foi nenhuma campanha para a esponja de aço. A Bombril, na época, já fabricava outros produtos de limpeza e queria associar a marca Bombril da empresa a esses produtos. Então, foi criada uma campanha com quatro filmes e deu muito certo. Daí eu fiz um contrato de exclusividade, foi sendo renovado, renovado. E a campanha durou, no total, foi 35 anos que eu fiquei contratado pela Bombril. Teve algumas interrupções, mas, no total, foi esse tempo todo. E, paralelamente a isso, você fazia o seu trabalho no teatro? Normalmente você tinha essa disponibilidade? Mesmo com um contrato de exclusividade, você podia fazer normalmente? Ah, sim, sim. O meu contrato era de exclusividade para publicidade. Publicidade. Para essa área de publicidade. Eu podia fazer, continuar o meu trabalho como ator em todas as áreas. Televisão, cinema, teatro. O que eu mais fiz realmente foi teatro. Eu fiz um pouquinho de cinema, fiz um pouquinho de televisão, principalmente na TV Cultura, nos programas infantis da TV Cultura, que foram uma época de ouro ali, inclusive por conta do Flávio de Souza, dos programas que ele criou, o Rá-Tim-Bum. Então, eu sempre trabalhei em outras... A publicidade só que ficou vinculada com a Bombril, mas nas outras áreas eu continuei no trabalho de ator. E para criança, Carlos, você fez só na TV? Acho que foi o Revistinha e o Rá-Tim-Bum, né? Isso, isso. Só na TV? Ou no teatro também você fazia algum espetáculo infantil? Como é que é isso? Eu fiz um espetáculo infantil só, que também era do Flávio de Souza. Foi um dos primeiros espetáculos que ele escreveu e dirigiu, que chamava Vida de Cachorro, e foi o único espetáculo infantil que eu fiz. Não, assim, na verdade, olha só, agora que eu estou falando, estou lembrando. Eu fiz algumas... Teve uma época, nos anos 80, eu acho, 90, que no Teatro Municipal, de domingo de manhã, tinha concerto para crianças, e aí eu fiz algumas participações como narrador. Então teve Pedro e o Lobo, teve o Carnaval dos Animais, que era uma coisa com a orquestra e o narrador. Eu fiz isso algumas vezes e era muito legal. E também tem um outro projeto que se chama Aprendiz de Maestro, que acontece... Enfim, o ano passado, infelizmente, por conta da pandemia, não aconteceu. Mas é um projeto que já existe há um bom tempo, que é vinculado a uma associação que cuida de crianças com câncer, que é a Atuca, chama Atuca. E é um projeto que mensalmente tem um espetáculo na Sala São Paulo, lindíssimo, que é uma sala linda. E daí tem o Paulo Rogério Lopes, que escreve e dirige. Sempre assim... Eles escolhem um compositor para cada vez, enfim, um compositor estrangeiro ou brasileiro, enfim, Pila Lobos ou Mozart ou Beethoven. Então, junto com o maestro, eles selecionam um repertório, o Paulo Rogério escreve um texto em cima, um roteiro, e daí tem uma apresentação uma vez por mês. Isso acontece uma vez por mês. E eu participei já de alguns também, e que é dirigido a um público infantil. O espetáculo acontece uma vez por mês no final de semana. Então, já fiz algumas participações que também são muito legais. Muito legais. Para o ator, Carlos, como é a diferença desse público? O retorno? O que você sente quando você está no palco fazendo um trabalho para a criança ou o trabalho para o adulto? O que você acha que tem de diferente nisso? A criança presta mais atenção, está mais aberta a novidades? O que você diria sobre isso? Eu acho que a criança é muito mais participativa. Você tem, na verdade, que está muito concentrado ali. É paradoxo, porque você tem que estar muito centrado no que você está fazendo, porque o ambiente, de certa forma, fica muito disperso. A criança se envolve, participa, e você tem que interagir com ela. Mas, ao mesmo tempo, está centrado naquilo que... O propósito do espetáculo. Eu acho difícil você ter que... Que é muito legal. Assim, quando você está fazendo espetáculo adulto, você tem também que estabelecer esse jogo com o público. Se você está fazendo uma comédia, você tem o retorno do riso. Então, eu acho que tem essa diferença. Você tem que estar numa outra sintonia quando está trabalhando com criança, para criança, dirigido a esse público. porque elas são... A participação é muito ativa, muito espontânea, e você tem que estar aberto ao jogo. Justamente você está propondo. Teatro é um jogo que você está propondo para o espectador. Você tem que estar realmente muito disponível e muito centrado ao mesmo tempo. Bacana. E você já fez algum espetáculo fora do Brasil, Carlos? Você já participou de alguma produção? Por exemplo, muitos artistas vêm aqui para Portugal para fazer participações em peças ou em novelas. Você já teve essa experiência? Não, nunca. Nunca fiz fora do Brasil. Eu já fiz espetáculos aqui no Brasil que a gente fez temporadas, turnês, enfim, pelo interior do estado de São Paulo, porque eu moro em São Paulo. Alguns espetáculos a gente fez em outras capitais também, mas sair do Brasil para fazer, infelizmente, não. Adoraria fazer teatro em Portugal, porque todo mundo fala maravilhas, mas acho que daí eu não tenho um apelo de público. Eu não sou conhecido em Portugal como eu sou conhecido aqui no Brasil para fazer divulgação, enfim, não tenho atrativo. Eu nunca fiz novela, então, não sei, de repente eu iria até Portugal com o maior prazer, mas vai ver que não teria público, aí seria meio triste. Eu digo isso até pela certeza de que eu já conheço um pouco o povo português. Primeiro que é um povo que adora cultura, adora teatro, vai ao teatro, e quando se fala de um ator brasileiro, eles nem querem saber se o ator é muito famoso, eles gostam da entrega que o ator brasileiro tem pela arte. Tanto é que sempre foram muito fãs das novelas brasileiras em Portugal. Hoje é engraçado que eles compreendem o nosso modo de falar muito mais do que nós compreendemos os deles por causa das novelas. É incrível, incrível. Eu digo isso até porque não é mesmo aqui uma questão de reconhecimento por fama, mas por ser um ator brasileiro eles já respeitam de cara. Eu acho que se você tivesse algum projeto, alguma coisa, eu ficaria muito feliz de vê-lo nos palcos novamente, porque faz três anos que eu não vou ao Brasil e gosto de ver, gosto da sua atuação. Acho que você tem uma carga de arte que envolve a gente, que a sua expressão é impressionante, como você consegue passar muitas coisas, às vezes, pela sua postura, pela sua expressão. É uma coisa que eu acho genuína a sua. E o português é apaixonado por isso. Então, fica aí a dica, Carlos. Muito obrigado, muito obrigado. Quem sabe. Na próxima vez, quem sabe, eu vou para Portugal. Eu conheço algumas pessoas que já moraram em Portugal e são da área de teatro que adoram, adoram. Inclusive, não só nos grandes centros, em Lisboa, na cidade do Porto, mas tem um movimento teatral muito importante acontecendo pelas cidades menores também, que é uma coisa fantástica. A receptividade do público português, o interesse pelo teatro, eu acho isso maravilhoso. É, nós fazíamos alguns... Promovíamos alguns espetáculos muito mais amadores, né, dentro da Casa Pau Brasil, porque lá era um espaço muito grande, né, um palacete com mais de mil metros quadrados, 1.500 metros quadrados. Então, a gente tinha salas que a gente dedicava à exposição de pinturas, de arte, e aquilo era, na verdade, uma loja, mas a gente transformou aquilo num centro cultural. Então, era fabuloso ter performances de artistas, de cantores, todos brasileiros, que chegavam aqui e passavam pela casa e mostravam que tinha alguma coisa com a arte, a gente já convidava. Vem fazer alguma coisa aqui. Depois, quando entrou a Livraria da Travessa, também, para fazer parte da casa, aí foi fantástico, porque aí a gente tinha lançamentos de livros, autores, aí bate-papos, workshops. Era fabuloso. Olha, é um projeto único, viu, Carlos? Maravilhoso. Eu já comprei muito livro na Livraria da Travessa. A Livraria é um acontecimento, né? A Livraria da Travessa. Muito legal, nossa. Eles têm um centro de convivência muito bacana. Muito legal. E aí, eu queria perguntar também, Carlos, com relação ao futuro, né? A gente sabe que a pandemia paralisou um pouco o mundo das artes. Algumas pessoas migraram para a internet, fazendo espetáculos. Outro dia até conversei com a Miriam Rios, que está com um espetáculo bonito, sobre a Rainha Esther também, transmitido pela internet. Você chegou a fazer alguma coisa dentro da internet, né? Depois da pandemia? Tem algum projeto ou não? Não, não. Não, não. Não fiz nada. Você vai falar muito honestamente. Eu estava com alguns projetos o ano passado, mas daí ficou tudo em suspenso. e a gente está retomando algumas coisas agora, enfim, desses trabalhos, mas sem muita perspectiva, porque, enfim, eu acho que eu não me dei bem, enfim, não pensei em fazer nada através da internet. Eu vi muitos espetáculos que resultaram muito, alguns souberam usar essa linguagem que fica nesse território meio híbrido do que é teatro, do que é cinema, enfim. Alguns souberam utilizar essa ferramenta de uma maneira muito bacana, mas eu não consegui ter nenhuma ideia que pudesse... Eu queria simplesmente fazer um espetáculo teatral gravado. Então, enfim, eu honestamente... E, assim, eu confesso que estou um pouco pessimista. Eu não acho que as coisas vão... Agora a gente começou a ter a vacina, mas eu acho que também tem uma incapacidade, pelo menos do povo brasileiro, de levar essa situação a sério. Quer dizer, agora a gente está... No dia que a gente está fazendo essa entrevista, a gente está no meio do carnaval e está cheia de festas clandestinas. Quer dizer, então... Eu falo... Meu Deus do céu! A nossa campanha de vacinação aqui foi tanto vexatória, né? Enfim... Não vamos entrar muito nesse assunto, mas é só para resumir que, assim, eu estou um pouco pessimista. Eu não acho que as coisas vão voltar ao normal para a gente poder fazer teatro e ter público frequentador, das pessoas se sentirem seguras e confortáveis de frequentar uma sala de espetáculo. Eu acho que ainda vai demorar um certo tempo. Era uma das minhas perguntas para você, né? Como é que você se sente com relação à sua profissão, à sua arte? Você acha que isso vai voltar ao normal? Mas você mesmo já respondeu que talvez não seja exatamente como você espera ou como todos nós esperamos, né, Carlos? É, não tão rápido quanto a gente espera. Eu acho que vai voltar, claro. Vai voltar. Mas eu... É isso. Eu acho que muita gente... Eu vi trabalhos lindíssimos e... Sei lá... A Denise Fraga, por exemplo, que é uma atriz que eu amo, que eu acho maravilhosa. Ela é um exemplo, um dos muitos exemplos de pessoas que trabalharam, souberam tirar partido justamente da pandemia para criar trabalhos lindíssimos através desse veículo que é a internet, né? E... Enfim... O Sesc teve uma função muito bacana nesse... É um exemplo. Eu estou falando porque tem várias coisas que aconteceram bacanas. Mas o Sesc, por exemplo, promoveu uma temporada fantástica de espetáculos durante toda a pandemia de trabalhos justamente com atores lindos que conseguiram adaptar o seu trabalho a esse veículo, né? Que é a internet. É. Aqui em Portugal eles também migraram de uma forma bem tímida, eu diria, pelo volume de espetáculos que aqui tem, de arte, que é muito grande. Foi bem pouco o que migrou. Mas eles fizeram uma experiência aqui que até nem durou muito, mas que foi bem sucedida que era fazer, por exemplo, o teatro tinha 50 lugares, vamos supor, eles vendiam 15, que era justamente para ter espaço, mas para que continuassem as produções teatrais, né? E isso funcionou até bem. Eu tive a oportunidade de ir também a um desses espetáculos onde a gente era recebido com uma máscara na porta, com gel, alguém acompanhava você para o seu lugar, ficava três, quatro cadeiras de distância. Quer dizer, poderia também, né, Carlos, se pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Não, então, agora você falando isso, aqui também teve algumas, aconteceram algumas experiências. O Elias Andreato, que é um ator deslumbrante, maravilhoso, enfim, ele dirigiu um espetáculo agora há pouco tempo que ele falou, a gente conversou, ele falou, a gente ficava surpreso que aparecia público, a gente achou que não ia ter ninguém e aparecia público mesmo assim, quer dizer, as pessoas tomando todos esses cuidados, todos os procedimentos, né, de precaução. E, então, assim, tem algumas coisas que dá para a gente manter o espírito, né, a ser vivo, né, o fogo. É preciso, né, Carlos? É preciso acreditar. Olha, a gente já está acabando, eu queria muito agradecer você pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua inspiração, porque eu acho que você reflete um período, né, em que as pessoas precisam mesmo de estimular a sua imaginação, de ter a sua própria vida, às vezes, espelhada na arte, no ofício, que você tão bondosamente faz, com tanta generosidade, com tanto carinho. Então, agradecer mesmo. Veio... É uma honra para o canal, né, ter alguém como você, com tanta experiência assim. Muito obrigado mesmo, Carlos. Obrigado mesmo. Gente, você é muito generoso, eu é que te agradeço. Todas essas palavras lindas que você fala, que você falou, e agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui conversando com você. Muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. O privilégio é nosso. Muito obrigado mesmo mais uma vez. beijo no seu coração. E, se Deus quiser, quero ver Carlos Moreno aqui em Portugal, em uma produção. Deus te ouça. Agora que eu te conheço, agora eu já sei quem eu vou procurar. Pode procurar. Vai ser um prazer enorme, querido. Um beijo mais uma vez. Obrigado, querido. Muita paz e saúde. Amém para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.